E aí Bora lá novamente galera, mais um episódio aí de armelo segundo episódio de provavelmente três gente ainda tá na partida E diretamente onde paramos aí no meio dessa treta Uau Não é um cotonete isso? Isso não, o cotonete é do brum É do urso Pois é isso aí, é um carimbo Torto Beleza, que bom que foi o carinha que matou Enfim Ele podia ter ganhado prestígio ali mesmo É, mas que bom que não foi alguém que não foi o rei, foi isso que eu... Pensei, entendeu? Já que não ia ser eu Tassi falou que tá com pouca grana? Eu? Eu não falei isso não, na verdade Ah tá Essa coelhinha do Haddad parece um gato Vamos lá Vamos lá É verdade 30%? Vamos lá 30% e o Void pegou o bagulhex É uma boa chance Claro Senhor jogador de XCOM Atira no gás Deixa eu ver Deixa eu ver Isso aqui talvez seja útil depois Se eu fizer uma Xenari Mas vamos ver no que vai dar Já que vai renovar mesmo de qualquer jeito Se eu não morrer, tá bom Eu tô com 1, né? 9, 3 Ah, tá Ah, minha magia de escudinho tinha absorveu praticamente o dano, então vale a pena Ó, detalhe pra galera que tá olhando aí, metal tá com 3 pedras já, hein? Sai de nada Partiu focar metal? Partiu focar metal Qual? É, né? Uai, eu não tô ganhando nada de ouro Por turno Não, porque eu peguei todas as suas aldeias Não, mas eu deveria ganhar um de ouro normal Estranho Sim, estranho É... É, eu não posso equipar nada Ok, vamo lá Vamo recuperar a honra Vai recuperar mesmo? Recupera Você confia no dado? Olha, eu preciso de 2 ataques Caralho, contou a carta Tá Tá de dia, né? Tá Isso aí É... O outro ficou parado lá Que outro? O amigo urso, tipo, você atacou, não deu nada, ele... ah tá, beleza Ah... Ah... Tá, né? Pode ser ult pra, né? Entra ali Pô, só ganho carta de equipamento ruim, velho Que droga Recapitulando, a gente tem que fazer um desafio pra entrar ali Depois dá um pau no rei Depois dá um pau no rei Dá um de dano nele É... Ou... Esperar o rei morrer e... Ter mais prestígio no momento que ele morrer Ou... Pegar 4 pedras e chegar lá e curar o rei Ô, louco, tá me queimando ali Ô, louco Que satanagem é essa? Alguém pega esse cotonete torto aí, velho Mais 2 de luta e menos 1 de inteligência Por isso sinto que alguém tá planejando me atacar Elissa recebe 4 de ouro, velho Cês já tão ricos demais, pra quê que cês precisam de mais? Porque eu sou um mercenário Olha a satanagem ali do lado Vai pra lá O que é isso? Eu sou seu amiguinho O único amiguinho é o dolinho Eu comprei ele Os papos muito estranhos Peraí, o seu é fugitivo, metal O dele é procurado Se eu tenho dois cortinhos, um xizinho E o dele tem um Tem mecânica nova aí nessa zoeira E essa treta aí que nunca acaba Caralho, 10 dados, velho Ah sim, essa mecânica dos Desse traço aí Quanto mais tempo você tiver com o procurado Mais sua recompensa aumenta Olá Nossa, metal Acho que cê Mano, eu não vou nem queimar minhas cartas Porque Quem sabe eu consiga matar ele também Haha, vai mais amigão Eu ganhei dois prestígio Você ganhou só um Então eu saí no lucro Mas se o objetivo dele é só zerar o seu prestígio e não ganhar prestígio Na verdade foi um só Eu ganhei um só um, achei que eu ia ter ganhado dois É porque ele te matou também Não, então Eu sabia que eu ia perder um Mas pra mim que eu ia ganhar dois Porque eu matei ele e matei ele com o procurado Ai, ai, muita coisa pra fazer Acho que só sobrou um guarda real Que bad Não, tem um no outro no castelo Não, tem três Tem um no castelo e dois no mundo Vamos ver se está tirando o card Até agora Ah Lembrando que você está sob a observação do Hadret Eu estou te observando Sou famoso stalker Ai, ai Olha essa zoeira, velho É Ah, da hora E você conhece nada Mas, da hora Vocês também foram morrer justo agora Vamos fazer um negócio legal aqui É Sei que você ficou triste Com a morte dos seus amigos Peraí Vem cá Vem cá Pro nosso lado A gente pode conversar Tem esse seguidor aí? Cadê o cara dos cotonetes torto? Sumiu Todo mundo morreu Todo mundo morreu Sim Você jogou um perigo num pântano É Não foi disso, não foi muito esperto não Não sei Não sei Quer dizer Já tem perigo do outro lado, não? Na verdade é É Que bosta Aí, agora eu posso peidar também em alguém É É Hum Nossa, agora que eu vi cada tile do mapa tem um nome próprio Tem Tem Eu não posso jogar É Não posso jogar tão longe Eu ia complementar a armadilha que o Void fez pra Migurso, mas... Ué Eu não fiz nada não Eu sei que vocês estão vendo aí Tá Tem nada pra fazer? Vou ficar enrolando Vocês andam muito invisível Chama abandonante Cara, eu preciso de ouro O ouro é todo meu Má, rá, rá, rá Eu tô vendo Essa aldeia, ela fica fortificada depois que eu tomo ela? Sim Você pra fortificar, você gasta alguma coisa ou é só você terminar o turno numa aldeia? É só eu terminar o turno na aldeia Tá, né? Acho que a gente tá indo mais ou menos pro mesmo rumo Que bom que eu vou poder te matar de novo É, só eu que não tô vendo ninguém É, eu também não tô vendo ninguém agora, mas eu vi mais ou menos onde ela passou ali e ela tinha falado antes Ela não, né? No caso o Hadret tinha falado antes aqui Ela Que... Que... Que era mais ou menos o outro lado, né? Que era mais ou menos onde o Brun tava a missão dela Ah, inclusive... As explorações em masmorra, você lembra que tipo de recompense pode dar? Ouro Achei É... Aquele seguidor sem noção Magia Pedra do Espírito E... Tem outra coisa? Tipo equipamento? Acho que tem outro Equipamento, cartas, as coisas que você não pode ganhar não? Pois é, eu não lembro se tem outro ícone Deixa eu ver aqui na... No guia de jogo É, com guia aqui... Nossa, eu fiz tanta coisa Ó o Bruno, vamos ver o Bruno Tá soltando chinárigas ali Nossa, eles colocaram uma carta muito legal agora Que é um seguidor que... Funciona como uma aldeia Que funciona como uma aldeia? Isso, é o Diplomata E você tem esse seguidor? Não, mas... Graças a Deus não Tá louco Ah, explorando os perigos Menos um ponto de ação, menos dois de vida Que bom que ele já começa perdendo vida Que aí a gente... Não quis pisar na minha trap, olha só Pisou na minha outra trap Droga Era esperado Era esperado A minha missão foi parar pro outro lado do mundo Acontece Sete... 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 De prestígio, velho É... Já sabe quem vocês tem que pegar, né? Tô avisando ele e começa o jogo Então... Metal É tudo ruim aqui, cara Meu Deus Que droga Vai lá, escolhe o pior pro Void e sucesso Não, não, não Lembre-se que o Metal tá matando pessoas O que? What the hell? Que viagem! Que bosta Certeza que essa aí não era a pior pra você, não? A outra... Todo mundo ia ficar envenenado Sucesso! Que essa aí só foi ruim pra você Ó... A outra, pelo menos, era ruim pra todo mundo Peraí, é difícil de entender um pouco como eu sou tivé Ah, né? O que é meu, né? O que é meu, né? Eu preciso de ouro Ah, quem tem menos prestígio mesmo? Boa pergunta Amigo Urso, eu... Acho que eu Vou confiar mesmo na palavra do Metal, porque eu não tô encontrando aqui onde ver esse negócio É... No papelzinho ali do lado, no pergaminho, primeiro botão Aí você vai ver no meio, mais ou menos da tela, tem ouro, magia, prestígio e podridão Mas não dá tempo de ver esse negócio agora, né? Você tem 10 segundos pra... Terminar o seu bagulhex Alô 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 Alguma... Aconteceu algumas shenarigans aqui Só porque eu isolei ele na montanha Uia Uia Não dá nem... Tem um dano, não dá nem Não dá nem Não dá nem Não dá nem Beleza Deixa eu ver direito esse negócio aqui Hum Hum Uia O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Não passou o turno? É, engraçado. Deveria ter passado. É, eu vi lá o coisinho. Eu consegui bugar porque eu fui em cima ao mesmo tempo ali. Cinco. É, a meta realmente está meio baixo. Ao mesmo tempo, conseguimos travar o negócio. Está funcionando aí? O que? O jogo? Tá. Aqui está esperando o programa responder. Aí... Eu acho que aquelas cenarigas lá bugou tudo. Ah, engraçado. Aqui está mostrando um olhinho falado, reconectando. Hadret e Amigur, vocês estão no jogo ainda? Sim. Sim. Eu passei o turno. E aí ele parou de responder. É... Vê, pausa a gravação. Volta para o cois, qualquer coisa eu te convido. Não tem como eu te convidar? Não sei. Close. Vamos lá, eu não quero ver a carta não. Eu quero jogar ela. Como é que saco? Void, bugou meu bargulho X, Void. Pegou tudo aí? Não, tinha... É porque na hora de eu escolher passar as minhas cartas aqui, não deu certo. Mas tudo bem. Está dizendo... É, fale em entrar numa sessão de rede. Tá, deixa eu passar meu turno. Também falhou com o Amigursk chamando. Galera, o Void vai abandonar, porque o jogo dele crachou e não dá para ele voltar para a partida. A gente tentou convidar. Enquanto o Void abandona, a coelhinha do Void está me atacando, que é uma sacanagem. Aí sim. Bom, galera, então... Até mais. Próxima vez a gente tenta de novo aí, ver se não cracha de novo. Beleza. Valeu, Void. Até mais. Falou. Triste. Sede essa vida. Demais. Agora eu vou matar o Void toda hora. Feitiço. Vou. Vamos lá. Fazer o teste da... Aff, não acredito, velho. Não acredito. Tá. Eu esqueci que eu custava dois pontos de... Aff, velho. Tô lascado. Não, mas não é nem o ponto de vida que eu tô preocupado. É... É o ponto de ação depois. Ah, ia queimar as cartas, mas nem deu tempo. Vamos, vamos, vamos. Preciso de uma... Ah, droga. Morri. Aê! Pelo menos eu fiz minha missão. Droga. É o ponto de ação. Não sei qual a missão escolher. E aí, Hadret, conversa conosco. Eu queria estar morto. Por quê? Porque eu estaria mais perto da minha missão. Ah. Por que que às vezes você fortifica e fica com a... Deixa eu ver uma bordinha de madeira e às vezes fica com essas pedras aí. A de madeira é uma carta. Essa de pedra é minha habilidade passiva. Saquei. Porque eu entrei naquela de madeira ali achando que era só um de... Um de pão de ação e acabou que era dois. Ah, de madeira é quase igual, só que quando você entra, ou sei lá, acontece alguma coisa, ela some. Sei. Olha, eu empatei em prestígio com o Void. Que é o... O Bot Void. O rei tá com quanto de vida? Quatro. Ou seja, tem mais quatro turnos de jogo. Quatro dias de jogo. O rei não curar, né? Porque se alguém tentar matar o rei e o rei matar a pessoa, o rei recupera a vida. Meu, esse mapa tá virando um campo minado. É, tem muito perigo. Mata, mata, mata. Mata que eu vou roubar essa aldeia do... Quase. Velho, tem um... Tem um perigo aqui pertinho de mim também. O negócio tá feio. Ah, eu tenho que jogar essa carta aqui. O louco. Ele atacou de novo o bichinho e não matou. Nossa, eu podia ter pensado um pouco melhor. Ô, louco, véi. Você tem quantos seis de espírito? Você vai tentar matar o rei? Ah, não. Esse não é você não, né? É o bot Void. Falei, caramba, o cara tá... Aterroriza ontem. Interessante. Você matou um nefasto aí por perto? Sim. Sim. Ah, crap. Preciso de um escudo. Não. Preciso de um sol. É, o sol eu consegui, mas... Obrigado, rei, por esse maravilhoso... Perigo. Tô com uma coisa legal aqui, né? Tô com uma coisa legal aqui, né? E o ouro subindo, né? Por que aí, safado? Cara, 18 de ouro, velho. Quanto que o Void... O Void terminou o jogo com 10... Terminou não, né? Saiu do jogo com 10. O Bruno tem zero. Pobretão igual eu. Eu mutei eles, galera. Eles não estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo. Eu tenho três pedras de espírito. Ah, eu acho que eu tenho um botão que faz isso. Deixa eu ver aqui. Ah, beleza. Agora vocês estão me ouvindo, né? Eu acho que eu joguei uma carta... ...de ser jogada em mim. Uau, você tirou um monte de prestígio. Isso é uma impressão minha ou foi isso mesmo que aconteceu? Foi sem querer. Eu ia jogar na Ambe. Só que eu confundi o coelho dela com o meu. É, já aconteceu comigo. Ai, você fez o mesmo perigo que eu? É, três vídeos e o turno termina imediatamente. Foi esse que o cara espalhou pelo mundo, né? Aff, velho. E vai me atacar ainda, quer ver? Olha lá, coisa linda. O problema é que eu tenho... Ah, eu tenho oito dados, beleza. Mais uma espada. Vamos castar. Ai, tá... Tá meio que travado. Vocês estão aí? Sim. Ah, é porque deu uma travadinha momentânea. Ah, essa animação de batalha costumou travar o pouco. Não, mas tipo, deu reconectando. Nossa, se eu não... Caramba, velho. Ô, louco. Então, eu queria um pouco de defesa. Só um pouquinho de defesa. Chacina. Fima é a defesa, o negócio é ataque. E o foda, eu ganhei corrupção. Mano, eu quero progredir. E eu que estou regredindo? É, eu estou voltando toda vez para a minha base. Morri. Morreu? Sei lá. Nossa, eu tenho cinco de vida, velho. Eu não sou bom em batalha. Nunca duvido da capacidade de defesa. Nunca duvido da capacidade de defesa. É, mas nunca duvido da capacidade de defesa. Não, e você ainda vai matar ele. Sério? Não. É porque eu já peguei uma batalha que eu tinha não sei quantos dados de defesa. O cara só tinha uns três. Ele saiu tirando aquelas árvores. Não sei. Me matou. Foi a mesma coisa que aconteceu ali comigo naquela batalha contra o outro esqueminha lá. Nossa, vinte de ouro, cara. Ai, ai. Vamos ver se não aparece. Não é fácil. Ai, ai. Tá ruim aí pro seu lado. Bom, mas dessa vez eu tenho vida. É, mas o problema é que eu tenho... É... Podridão. Já dei um... Ponto... Dá pontos pra ele. Ó, quando entra na batalha dá uma... Bugadinha. Tá de dia ou tá de noite? De noite. Tá, vamos jogar isso aqui mesmo. Pelo menos recuperar um pouquinho de vida. É... Uai. Eu tinha jogado uma carta há um tempo falando que... Eu ganharia cinco de magia quando eu entrasse num círculo de pedras. Por que que não aconteceu? Bom. Bom, como eu ia falando, galera. É... Eu posso falar com eles. E eu posso mutar pra eles não me ouvirem. Então, o que eu tô pretendendo fazer... Eu já tenho três pedras. Só pra dizer que eu não sou seu amigo, hein. O que que ele vai fazer, meu Deus? Ah, ele matou o carinho pra mim. Beleza. É... Eu tenho três pedras. Se eu conseguir quatro pedras e entrar aqui no castelo, eu posso curar o rei. Só que eu vou ter que fazer um teste alto aqui de inteligência. Por isso que eu tô subindo a minha inteligência. É assim que eu pegar aqui de novo. Vai ser bom. É... E... Eu tenho que entrar, basicamente. Eu tenho que chegar lá, né. Então, talvez isso demore. E eu tenho que achar outra pedra. Que tá sendo a parte mais complicada. Eu tô procurando aqui pra ver se nasce alguma outra pedra. Mas tá cada vez mais difícil. E o Hadret tá aqui, cheio dos ouros. Sem falar que ele tá com duas pedras também. Se ele pegar mais uma, ele pode tentar abrir o olho pra vitória que eu tô querendo. Bora ver como é que tá o Amigo Urso. O Amigo Urso que literalmente é um urso. Eu não sei que tipo de vitória que ele tá querendo. Porque a de Prestígio, o Hadret tá muito na frente. O problema do Prestígio é que esse daqui, o rei já tem 4 de vida. Então, daqui alguns turnos. 7 turnos, né, no caso. Ele vai morrer. E aí, o pessoal que tiver com o maior Prestígio ganha. No caso, no momento, a Elícia, que é o Hadret, tem 8. Galera, vou aproveitar que tá entre turnos aí. E dar 30 minutos, 30 minutos de vídeo. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Esse episódio, infelizmente, o Void caiu. Mas, no próximo episódio, a gente vai ter o final aí dessa... Dessa partida. Muito obrigado por assistir. E amanhã tem mais um vídeo. Falou! E amanhã tem mais um vídeo. Tudo começou. E amanhã tem mais um vídeo. E amanhã tem mais um vídeo.